É enfrentamento aos efeitos da seca, uma prioridade do Brasil. O governo federal implementou ações para que os sertanejos tenham melhores condições de conviver com a seca. O Garantia Safra e o Bolsa Estiagem estão sendo pagos nas agências da Caixa para ajudar a garantir renda e a recuperar a capacidade de produção dos agricultores familiares que tiveram prejuízo com a criação e a lavoura. Mais de 3 mil carros-pipa fazem chegar água para quem mais precisa. E a construção de 290 mil cisternas até o fim do ano possibilita o armazenamento de água. Para apoiar na alimentação do rebanho, a Conab está vendendo milho com preço subsidiado. E produtores rurais, comerciantes e industriais do semiárido contam com uma linha de crédito especial do Banco do Nordeste com juros baixos e prazos maiores. Informe-se na Prefeitura, Sindicato do Trabalhador Rural ou empresas de assistência técnica e extensão rural do seu município. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.